A gente vai ter alemão. Oi, tia. Ah, já me avisou. Mariana, não começa, tá, Mariana? Primeira pergunta. Dez, 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 dez. Como foi o teste? Dez, 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 dez. Alegria de ouro. Tava muito fácil. Muito. com certeza não todo mundo professora Adriana tirou 10 professora vê aí professora duvido você adivinhar quem eu sou olha só pessoal professora hoje eu vou iniciar a aula falando pessoal falando novamente sobre o livro extra classe vou pedir que vocês anotem na agenda ou no caderno que vou escrever agora porque eu não quero ninguém na última semana de dezembro dizendo assim ah eu não sabia o livro coisas da vida ele tem bastante páginas então não terá como fazermos a leitura em aula vocês tem provas Pedro de vez em quando a gente pode ler umas coisinhas depois eu vou falar de livro caderno tem uma pressa cala a boca Pedro professora de vez em quando a gente pode ler umas coisinhas em sala então olha só tem algum que até já leu ótimo melhor então olha só vocês o quanto antes façam a leitura desse livro coisas da vida mariana e nátaly não me atrapalhando posso falar o que a gente disse que já leu quem já leu ótimo melhor ainda tá e nem o quanto antes cada dia valendo um pouquinho até terminar porque na última semana de aula no dia da prova de português vocês irão me entregar suplemento de leitura que é aquela folhinha que vem dentro do livro com perguntas referentes à história eu vou falar esse trabalho vai valer 10 pontos 10 pontos 10 pontos pra quem fizer não 10 pontos pra quem responder corretamente tá eu estou avisando desde já que pra não chegar na última semana e o aluno falar pra mim eu não sabia essa vai ser a terceira nota do bimestre então quem não fizer mesmo assim terá a nota dividida por três tá tá tudo certo com tudo sim só pode mesmo quem já tenha feito a folhinha me entregar somente no dia porque eu tô recebendo outros trabalhos de outra turma então vem hoje entrega vem a mãe entrega aí eu misturo tudo e faço aquela conclusão faço aquela conclusão então pessoal no dia da prova de português vocês vão me entregar o suplemento de leitura falta se você não tiver a folha aproveita quem ainda não fez pega a folhinha de alguém e tira a cheira oi tem que ler o livro o Richard já leu pega emprestado com ele tá então pessoal quem não tem o livro peça um colega que já tenha lido leia não vamos inventar desculpa porque vocês ainda tem tempo o meu livro tá sem o suplemento de leitura pega com um colega que tem um monte de gente que ainda não leu e nem fez a folhinha tira a xerox da folha e passa tá o trabalho está valendo dez pontos eu vou escrever aqui agora no Word peço que vocês anotem porque eu não quero ninguém dizendo na última semana que não sabia oi pois é então ó vou compartilhar aqui com vocês tira 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 se tira 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 se tira tira e é eu posso pegar uma folha do meu caderno e colocar só as respostas e te choice perguntas Não entendi nada, fala de novo Tipo, eu pegar a folha de um caderno meu Eu pegar a folha de um caderno meu Botar só as respostas, mas sem as perguntas Seu áudio não tá saindo pra mim, não Ele perguntou se pode pegar uma folha do caderno dele E botar as respostas, mas sem a pergunta Pode, pode sim Tá bom, obrigado Vamos lá Oi Oi Rápido Calma, devagar pessoal Pessoal, eu coloquei aqui entregar no dia da prova de português Porém, nós ainda não temos a data Mas sabemos que é em dezembro, né? Pode ser na primeira semana de dezembro Ou pode ser lá pro dia 10, enfim Então vocês comecem a ler quem ainda não começou Vai respondendo as questões Mas as primeiras questões do suplemento de leitura Geralmente são referentes ao início do texto Então, ler o início, já pega a folha Ver se tem alguma pergunta relacionada ao início Que já responde, tá? Assim que eu souber a data da prova Eu peço pra vocês anotarem Ok Oi 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 Mariana Oi Pessoal, rapidinho anotando Não tem só isso Ô, Breno Oi Oi Você já fez a folhinha? Oi Ei Ei Dez pão Por quê? Porque eu queria tirar xerox Se tiver feito, não... entendeu? Ah, tá Eu vou falar com minha mãe Beleza Valeu E quando você mandar pra eles, você manda pra mim também Você Professora, pra entregar aí na escola Pessoal, olha só Não tem só isso não Então, por favor, vamos lá Para eu começar a aula Espera aí Espera aí Eu comer não tomar sacando de biscoito, mano Ei, ei Ei, ei O Hino Eu sou desmolou, gente Meu Deus Entran Ei, me parou, gente Então Tá vinho sem conversa Brana, eu não consigo entender o que você falou, se você fez ou não a folha. Entendi nada. Eu perguntei, Brana, você fez a folha e eu não consegui entender o que você falou, se você fez ou não. Rafa. Que? Fiz. Só não vai dar para tirar o cheiro. Pessoal, todo mundo anotou? É. É só você te mandar as perguntas. Como não? Levanta aí que eu estou falando. Você vai estar respondido, meu jovem. Então, meu jovem, eu cubro a resposta, meu jovem. Quê? Eu cubro a resposta. Mas aí vai ficar borrado se você cobrir, meu jovem, na série. Eu escrevo para tu, meu jovem. Quê? Eu escrevo para você. Escreve o que, meu jovem? Ah, pergunta, meu jovem. Não, meu jovem, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou dar meu jeito, jovem. Só precisa do livro mesmo que a gente combina aí quando eu vou pensar, beleza? Meu jovem? Oi, meu jovem. Então, acho que eu vou precisar do livro mesmo desde, meu jovem. Tem gente lá fora, senta. Então, estamos juntos, meu jovem. Estamos juntos, meu jovem. Apoio. Isabela, faz desculpa pra mim. Pede aqui ao lado a Júnior para perguntar de quem são esses dois trabalhos. Se eles colocarem o nome, por favor. E aí? Pessoal, todos copiaram? Pessoal, todos copiaram? Pai, buco, mas tem. Pessoal, todos copiaram? Pessoal, todos copiaram? Pessoal, não, para ver. professora professora Oi pode falar pode falar vamos fazer o que hoje calma ai, estou esperando o pessoal terminar de copiar para a gente começar quem ainda está copiando? eu então acelera pessoal ae quem já terminou de copiar vai se adiantando pegando o caderno de português abrindo ae 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 vamos lá caderno por favor ae 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 abram abram o caderno ontem eu iniciei a explicação no caderno sobre complemento nominal porém não terminei a explicação então vamos abrir para continuar mariana sem conversa ae 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 pedro estou te aguardando os vamos lá pessoal Eu parei um exemplo, não foi isso? Foi isso. Segundo exemplo. Não, não foi isso não, Gabela. Não. Não. Isso, isso aí. Obrigada. Obrigada. Olha só, pessoal. Então, eu coloquei o conceito e passei dois exemplos, não foi isso? Tá. Agora, olha só. Olha só, as frases que eu vou pôr agora aqui, não precisa... Jonas, as frases que eu vou pôr agora, não precisa copiar. Vai ser só para eu explicar. Depois, eu farei a continuação, passando um exercício, tá? Vamos lá, pessoal. Essa é a última matéria do ano. Complemento. Não, pode sentar que eu vou explicar a matéria. Então, pessoal, essa é a última matéria do ano. Além de eu explicar o complemento nominal, durante a semana e também na outra, também na outra, nós iremos ver a diferença de complemento nominal para a junta de nominal e a diferença também de complemento nominal para o objeto, tá? Então, hoje é só complemento nominal. Eu vou colocar aqui, ó, três frases. Não copiem, tá? Não copiem, tá? Não copiem, tá? Não copiem. Mas a gente vai botar o nome aqui. É... É... Mas conta o nome aqui, né? Olha que fala aqui, ó. Tão 9, 12, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. E aí, ó... 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 Professora Oi Deixa, deixa Fala É porque Eu queria ver se você passou mais alguma coisa pra cima Porque eu me perdi Fala de novo É porque Eu queria perguntar Quando você estava lá em cima Se você tinha passado mais alguma coisa Não, não Essas frases que eu estou escrevendo agora Não precisa passar Só pra eu explicar a matéria Tá, 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 ok Obrigada Vamos lá, pessoal Vou começar a explicação Professora Eu vou pra passeio longe Oi Pode falar Índole É tipo quando A senhora explicou ali Mas eu não entendi muito bem Índole é quando a pessoa Ela Fala alguma coisa boa Não está certo Se a pessoa se aproveita disso Não, índole Como uma pessoa é Se ela é uma pessoa de bom caráter Se ela tem Um mau caráter Entendeu? Tá, legal Tá, índole É o jeito da pessoa Se é uma pessoa Que age Positivamente Se é uma pessoa Que tem boas atitudes Ou se é uma pessoa Que tem atitudes negativas É a índole É como ela se comporta É a personalidade O caráter dela Tá Pessoal, acabou O que eu escrevi aqui Várias frases Só que agora Eu vou esperar Alguns alunos Que ainda estão falando Junto comigo Para eu começar A explicação Quem está prestando atenção Sabe Vamos lá, pessoal Olha só Eu não vou ficar falando Toda a vida Tá Vamos lá O nome da matéria Complemento nominal Pelo nome Nós já temos até uma ideia Do que seja Né Durante esse tempo Nós estudamos Os complementos Verbais Que são os objetos Diretos e indiretos Diretos e indiretos Ao mesmo tempo Agora Nós iremos estudar O complemento nominal O complemento nominal É o termo Que completa O sentido De um De um Se o nome é complemento Nominal É o termo que completa O sentido de um Nome Nome Esse nome Pode ser um substantivo Mariana Pode ser um substantivo Pode ser um adjetivo E até mesmo um advérbio Porém Esse complemento nominal Miguel Ele vai completar Um nome Por meio Por meio De uma Preposição Por meio De uma Preposição Professora Mas não tem como Confundir Complemento nominal Com o objeto Indireto Já que o objeto Indireto Também Completa o sentido Por meio De preposição Não tem como Confundir Pessoal Eu falo Mais Livro ou caderno? Caderno Mas eu não pedi Para copiar nada Pessoal Eu estou explicando É que eu entrei Agora Que eu caí Atrasado Então pessoal Olha só Não tem Difícil hein Não tem como Confundir Complemento nominal Com o objeto Indireto Nós vamos ver Isso mais à frente Por quê? Complemento nominal Completa o sentido De um nome Por meio De uma preposição O objeto Indireto Completa o sentido De um Verbo Por meio De preposição Então não tem como Confundir Porém nas próximas Aulas eu irei mostrar A diferença de um Para o outro Tá? Então aqui eu pus Alguns exemplos Para Identificarmos O complemento Nominal Uma dica Pessoal É achar A preposição Na frase Se essa Preposição Estiver Ao lado De um Substantivo De um Adjetivo Ou de um Adverbo Aquela parte Ali É chamada De complemento Nominal Então Então por exemplo Na primeira Frase Miguel Senta aqui Senta aqui Por favor Vamos Miguel Não Estou explicando Matéria Não quer ninguém Lá fora Agora Só um minutinho Pessoal Davi Não vou precisar Separar vocês Não Né Essa cadeira Aqui De quem é Essa motila Nátaly Pega essa motila Por favor Miguel Puxa essa cadeira Um pouquinho Para frente Isso Senta aí Será que eu vou Precisar Separar mais Alguém Para eu Continuar a aula Estão voltando Nessa Primeira Frase Aqui Tenho Saudade De Cristina Eu quero achar O complemento Nominal Visto que O complemento Nominal Ele vai Completar O sentido De um nome Um substantivo De um adjetivo Ou de um adverbo Por meio De uma Preposição Vejam então Se vocês já Conseguem Identificar Nessa frase O termo Que por meio De uma Preposição Está completando Um nome Só de De Cristina É o termo Que está Completando O sentido De Saudade Saudade Para quem Não lembra É um substantivo Abstrato Então Tenho Saudade Saudade De quem De Cristina De Cristina É o complemento Nominal Está completando O sentido Do nome Saudade Através de uma Preposição Que é o de Tudo isso aqui É o complemento Nominal Na frase de baixo Estou Chateado Com Vocês Alguns já Pegaram Com Vocês É o complemento Nominal Por quê? Está Completando O sentido Do nome Chateado Através Da preposição Com Então Para quem Sabe preposição Para quem Tem as preposições Memorizadas Fica muito fácil Identificar o complemento Nominal Primeiro Porque nós Sabemos Que ele vai Completar o sentido De um nome Então Eu já localizo Esse nome Na oração Segundo Porque ele vai Estar completando Esse nome Através Da preposição Então Se eu sei O que é A preposição Automaticamente Eu já consigo Identificar A parte Que funciona Como complemento Nominal Certo? Essa frase Aqui é um pouquinho Maior Tá? Pessoas De boa Índole Agem Favoravelmente A seu próximo E aí? Que é o próximo Olha pessoal Nessa frase aqui Só tem um complemento Nominal Sei que vocês vão Até confundir Com outro termo Mas isso nós Aprenderemos Mais à frente Que é a diferença De complemento Para adjunto Tá? Vejam se vocês Conseguem Identificar Nessa frase Qual é o complemento? De boa índole De boa índole Alguns falaram De boa índole Alguém acha Que é outro? Não Deu próximo Só a seu? Acho que é o próximo A Seu Próximo Tá? Quem falou De boa índole Mais à frente Vocês vão entender Por que esse termo Não funciona Como complemento nominal Não vou falar agora Porque senão vai Confundir a cabeça De vocês Hoje eu vou mostrar Só o que é complemento Nominal Aí na próxima aula Diferença de complemento Nominal Para o objeto Direto E depois A diferença de complemento Nominal Para adjunto De nominal Tá? Nessa frase aqui Esse A É uma preposição Tá? Uma preposição Uma preposição Exigida Pelo adverbo Favoravelmente Pessoas de boa índole Agem favoravelmente A que ou a quem? A Seu próximo A seu próximo É O complemento Nominal Na frase Tenho Confiança Em Você Em você Completa o sentido De qual nome? Confiança Confiança A mesma coisa A mesma pergunta Que fazemos ao verbo Também podemos fazer ao nome Tenho confiança Em quem? Em quem? Ou em quem? E aí descobriremos Complemento nominal Em você Em você Em você completa o sentido do nome Confiança Na frase de baixo Tenho Necessidade De você De você De você Tenho necessidade De De Ou de quem? De você De você De você É o complemento Nominal Porque completa O sentido do nome Necessidade Certo? Fácil Ou difícil Pessoal? Difícil? Nossa Então vou colocar Mais frases Aqui Vamos lá Não Mariana Agora não Olha só Nessa frase Aqui Olha só Nessa frase Olha só Quem? Quem está no chão? Caio? Caio? Se alguma coisa Ficar danificada Já sei que foi você Vamos lá Para quem falou Que é difícil Bota mais Vamos lá Nós Ele Tem amor Ao próximo Ao próximo Ao próximo Ao próximo É o complemento De que nome? Amor 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 Então ao próximo É chamado De complemento Nominal Nominal Agora Agora Não estamos mais Falando de complemento Verbal E sim de complemento Nominal Ao próximo Completa o sentido Do nome Amor Que é o substantivo Abstrato Eu não sei se vocês Repararam Mas o complemento Nominal Geralmente Completa o sentido De substantivos Abstratos Amor Aqui em cima Confiança Necessidade Saudade Tá? Lembrando também Que ele pode completar O sentido De um adjetivo E de um adverbo Não Ficou a luz De cima Mas pode que apareça Antes também No caderno mesmo Eu passei Uma frase Em que ele Aparece no meio Vou colocar aqui Daqui a pouco Tá? Tenho Confiança Na justiça Na justiça É o complemento Nominal Tenho Confiança Em que Ou em que Na justiça É o complemento Nominal E a gente me perguntou Se o complemento Nominal Aparece sempre No final Da frase Não Ele pode vir No meio Ele pode vir No início Por exemplo Uma frase Isso Não Tem nada de sentido Não Pode aparecer Em qualquer Parte Da frase Pessoal Olha só Não vão nessa De que o complemento Nominal Está sempre No final Da frase Não Se o nome É complemento Nominal Vocês já sabem Que é o termo Que complementa O nome Esse nome Pode ser Um substantivo Um adjetivo Ou um adverbo Ele vai estar Ele vai estar Ligado A esse nome Por meio De uma preposição Então eu acho Mais Confiável Achar a preposição E ver A que palavra Ela está Se referindo A qual palavra Ela se lida Então na frase A lembrança Do passado Martelava Ali na cabeça E aí Do passado Do passado Do passado Aqui nós temos Uma contração De preposição Que é o D Né? Do passado Completa O sentido Do nome Lembrança 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 É um substantivo Abstrato Certo? Reparem que Os complementos Nominais Né? Como eu falei Quando ligados A substantivos Reparem que São substantivos Abstratos Derivados De alguns Verbos Tá? É Confiança Vem do verbo Confiar É Necessidade Vem do verbo Necessitar Necessitar Amor Vem do verbo Amar 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 Reparem que são Substantivos Abstratos Derivados De verbos Significativos Tá? Querem que eu passei Mais frases Ou deu pra entender? Mais frases Mais frases Só pra vocês não copiarem Né, pessoal? Não, pessoal Não, a gente quer entender melhor A gente tem que ter certeza da nossa... A gente acha que se faz esse dever, entendeu? Ah, vai? A gente precisa ter certeza É, gente, até agora, muita certeza Ah, vou passar só mais uma Aí vai que a gente tira a nossa parte No teste A culpa vai ser Vai, Mariana Tia Ah, mais uma frase Que eu acho que vocês já entenderam bem Não Tia não entendeu não, Tia É mostrinho hoje Pessoal Na frase Ele tem obediência às leis Às leis? Às leis? Às leis Pra quem está lembrado daquela aula, né? Que eu falei Que a preposição A preposição A Ela pode aparecer de três maneiras Uma É quando ela está com o acento indicador de frase Como nesse exemplo Outra É quando ela está acompanhada do artigo O Ao Significa que esse A é uma preposição E outra Quando ela está Antes de nomes No masculino Então, aqui Esse casinho aqui, ó Às É uma contração De um artigo com uma preposição Por isso o acento indicador de frase Aqui nós temos uma preposição Aqui nós temos uma preposição Então, as leis É o complemento nominal De obediência 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 vem do verbo Obedecer Novamente, obediência É um substantivo abstrato Derivado do verbo Obedecer Ok? Muito bem Agora vamos para o exercício Passa mais um Não Não, pode Ainda não entendi Não entendi Agora vai ter um exercício Que eu vou passar mais frases Aí a gente vai comentando Tá bom Conheço vocês Mas é sério, Tia Não entendi, não Vai entender agora Vai ter um exercício Vai ter um exercício Vai chover. Vai chover. Militância. Eu já tinha posto antes aí. Para quem copiou, não está reclamando, eu coloquei de novo. Para quem copiou, não está reclamando. Eu vou diminuir um pouquinho a letra. Para quem copiou, não está reclamando, eu coloquei de novo. Para quem copiou, não está reclamando. Para quem copiou, não está reclamando, eu coloquei de novo. Para quem copiou, não está reclamando. Para quem copiou, não está reclamando. Para quem copiou, não está reclamando. Não está reclamando. Não está reclamando. Para quem copiou, não está reclamando. Para quem copiou, não está reclamando. Para quem copiou, não está reclamando. 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 Para quem copiou, não está reclamando. Não está reclamando. E assinou, não está reclamando, não está reclamando. A gente vai reclamando. Pessoal, vamos acelerar, porque vocês estão a um passo do oitavo ano, hein? Tem gente que tá muito devagar. Já acabei. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Vamos lá para subir, é para descer. Pedro, vira para a frente. Pedro. Cala a boca, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Quantas vezes eu chamo a sua atenção e você não escuta? Calma aí, pessoal. Sem querer, eu apertei aqui. Calma aí, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Obrigada. Vamos aí, pessoal. Davi, chega aqui, por favor. Alguém me chama? O que é isso? 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 Tá sovado mesmo. Professor, na letra E não tem muita disposição. Oi? Na letra E ali não é muita disposição. Muita, é. Então. Olha só. Davi, senta. Sim, desde que tenha uma proposição. Ei! Professor, eu não entendi. Olha só. Alguém aí falou que entrou depois da aula, não entrou no horário certo? Eu não me lembro quem foi. Eu, João Pedro. João Pedro. Depois, você pega com o colega que eu passei no início da aula sobre o livro extra classe. Ok? Ok. Fala, o que você não entendeu? Como é que faz a 2? Número 2, você vai copiar a frase trocando esse quadrinho em negrito por um complemento nominal. O complemento nominal, você vai criar o seu. Juliana vai criar o dela, Davi vai criar o dele. Porém, esse complemento nominal precisa ter uma preposição. Então, ela tinha medo, você que vai continuar a frase. Tem um complemento nominal. Aí eu vou botar uma preposição e um complemento junto. Isso. A continuação da sua frase, que será o complemento nominal, tem que ter uma preposição. Entendi. Tá? Tá. A tia? Oi. Oi. É... O que é o livro extra-class é pra levar aí na escola? É. Sim. Porém, vocês só vão trazer no dia da prova. No dia da prova de português. Isso. Quem tá presencial, pode tirar pessoalmente? Entendi. Quem tá presencial, pode tirar pessoalmente? Pode. E quem tá... Quem tá vendo as aulas, vai me entregar pessoalmente mesmo. E quem não tá pessoalmente? É. A não ser que vocês mandem por alguém que esteja vindo à aula. Pode ser também. Tá. Professora, quando eu der 11h50, libera a gente. Mas precisa levar no dia ou pode levar a gente? No dia é melhor. Porque eu tô passando trabalho também em outras turmas. Aí pra não misturar os de vocês com o dedo, é melhor que me entregue no dia mesmo. Ah. Que ano. Mas a gente tem um monte de gente no dia da prova. O quê? A gente tem um monte de gente no dia da prova. É. Pessoal, olha só. Eu não vou. Vou fazer a chamada pra começar a liberar. Eba. Eu não sei se eu não sei meia altura, eu tenho 1,80m. Só que eu vou aguardar o silêncio. Pode confiar. Eu tô com o meu ouvido. Eu tô com o meu ouvido. Eu tô tendo que colocar a cartinha aqui no meu ouvido. Posso, Alexandra? Posso, Miguel? Vamos lá, pessoal. Atenção à chamada. Mariana, vira pra frente. Olha só. Ana Beatriz e Nátaly. Tirem o capuz. Se alguém chegar aí na porta, vai falar a mesma coisa pra vocês. Não tá frio. Ó, vou começar a chamada, Pedro. Quando não tiver ninguém falando junto comigo. Enquanto isso, vamos ficando em sala. Calma a minha boca aí, gente. Calma a boca, Pedro. Tá difícil, hein, Mariana? Sim, tia. Eu não tô nem falando nada. Calma a boca, Cintia. É que eu estou conversando. Calma a boca, Cintia. Não tô com vontade. Se eu quiser falar, falar aí é isso. Que isso, Alexandra? Deixa eu te abusar, né? Richard, você já fez beber? Já? É pra fazer também. Você não bateu nada. Não faça comigo, hein? E 47. Eu tô levando com você. Ó, tô agora com o silêncio, hein? Já tá deixando aqui. O microfone dá garganta, Cintia. Posso ir, gente? 10, 30 dias. 10, 30 dias. Ainda tem gente falando. A gente... Número 1... Posso? Número 1, Alexandra. 2, Ana Beatriz. 3, Ana Carolina. Presente. 4, Ângelo. Ângelo faltou, nunca vem. 5, Breno de Jesus. Estou presente. 6, Breno Lima. Ah, é, faltou. Breno Lima, está presente ou faltou? Está presente. Faltou, mentira. 7, Caio. 8, Davi. 9, Felipe Gabriel. Botou no chat. Por favor. Oi? Botou no chat, Felipe Gabriel. 10, Gabriel. Faltou. Professora, pode sair, professora? Não, ainda não. 8, Giovanna. Presente. 12, Gustavo. Presente. 13, Isaac. Presente. 14, Isabel. 15, Jonas. Presente. Presente. 16, João Henrique. Presente. 17, João Peso. Você, mas está presente. Ele está aqui. 18, Josias. 19, Juliana. Presente. 20, Júlia. 21, Cailane. 22, Maria Eduarda. 23, Maria Fernanda. 24, Maria Luísa. 25, Maria Raíssa. 26, Mariana. Olha, eu vou deixá-los após o horário. Que isso, você está muito malvada. Isso, tia. Parabéns. 27, Matheus Felipe. Presente. 28, Miguel. 29, Milena. Presente. 30, Nathalie. 31, Pedro. 32, Richard. 33, Sofia. Botou no chat. 34, Tiago. Tiago, faltou, pessoal? Faltou. 35, Yasmin. Olha, está difícil, hein? Richard e Maria Eduarda. Vamos parar de brincadeira. Não, senão não bateu. Vamos parar de brincadeira. Vamos lá. Olha, a gente vai dar. A gente vai dar. A gente não chegou aí. Pode ser assim, viu? Boa aula. Pessoal, quem não conseguir fazer os dois números que tem aula, façam em casa, que eu vou corrigir na próxima aula. Assim que começarem a chamar aqui, eu vou chamar. Eu não sei porque tem gente que ainda nem começou a chamar. Para quem ficou faltando alguma letra no número 1, estou voltando aqui. Davi. Ele fica assim. Fala, gente. Eu já vi essa de prova, cara. Eu já vi essa de prova, cara. Eu já vi essa de prova. Ele fica assim, ó. Eu já vi essa de prova. Davi, olha o final do prazer. Olha o final do prazer. Olha o final do prazer. Vamos encerrar a aula. Tchau, professora. Tchau, professora, até quinta-feira. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora.